2.500 carteiras de habilitação de graça para pessoas de baixa renda. Ficou interessado? Então preste atenção na reportagem porque as inscrições já estão abertas. O objetivo do programa é dar oportunidade para que pessoas que não têm condições de pagar para adquirir uma carteira tenham a mesma oportunidade que as outras. Podem se inscrever basicamente aqueles que estão no cadastro único do governo federal e que têm renda familiar que não ultrapassa dois salários mínimos, além de outros requisitos de menor significância. E nós estamos então completando o nosso compromisso de gerar 5 mil vagas neste ano. A segunda fase do CNH social foi apresentada em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. Mais 2.500 vagas do programa já estão sendo ofertadas. Enquanto o governo lança a segunda fase do programa, a primeira que foi anunciada no início deste ano segue em andamento. Agora os candidatos passarão por uma nova etapa, a de conscientização do motorista. E só então poderão pegar de fato a CNH. Tem uma parte de sensibilização que é a segunda etapa para que a gente tenha motoristas conscientes e responsáveis e que a gente proteja a vida. É bom lembrar que são 467 pessoas que perderam a vida este ano até julho em acidente de trânsito. É mais ou menos o mesmo tanto de pessoas que perderam a vida com a criminalidade no estado do Espírito Santo. Quando ele é aprovado, então a gente faz a etapa da sensibilização com palestras, depoimentos, teatros, para sensibilizar sobre o valor da vida no trânsito. E só depois dessa etapa é que ele recebe efetivamente a CNH para poder conduzir. Ao final de todas as etapas das duas fases, cerca de 5 mil motoristas estarão aptos a conduzir veículos no Espírito Santo, número que cumpre a promessa do governo sobre as vagas disponibilizadas em 2019. Agora, a expectativa é para os próximos três anos, com 25 mil novos motoristas habilitados através do programa. E aqueles que não conseguirem firmar a sua inscrição nesta fase, não precisa se preocupar, porque no início do ano nós vamos abrir mais uma fase do ano de 2020. No ano de 2020 serão 7 mil vagas, portanto a gente começa o próximo ano já com 3.500 vagas também. Quem tem carteira profissional vai ter por parte do governo curso de graça, para que ele possa de fato ter uma oportunidade de emprego ou dirigir o seu próprio carro, um carro de alguém, para poder ter uma renda para a sua família. E as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 26 pelo site detran.es.gov.br.